Olá, meu nome é Gabriela, eu sou a Egrácia do curso de Relações Internacionais da MiVale e hoje estou aqui para contar para vocês um pouquinho da minha trajetória até aqui de como o curso me ajudou a chegar até onde eu estou hoje. Eu me formei em 2016, durante o ano de 2017 eu fiz um intercâmbio, retornei ao Brasil, fiz um MBA em negócios internacionais, trabalhei com comércio exterior, o que eu particularmente gosto muito e depois disso, hoje eu sou empresária. Eu abri uma empresa e o curso me ajudou muito com isso. Durante todo o período do curso, me chamava muito a atenção a área privada, a parte privada que o curso apresentava, questão de internacionalização de empresas, análise de mercado, marketing internacional, toda essa parte que englobava um pouco mais no setor privado. Meu TCC também foi voltado a isso. Então, hoje, como empresária, eu posso dizer a vocês que tudo que eu aprendi no curso eu consigo aplicar hoje, principalmente análise de mercado, questão de marketing também, então isso me auxilia muito. Posso dizer a vocês que não me arrependo, que gosto muito da escolha que fiz e que certeza, se precisasse, eu faria novamente. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês nas escolhas. Tchau. 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 Tchau.